Boa noite. Você verá seguir. Pai bate em filho enquanto jogava um videogame e ele alega ter perdido o controle. Show de patati e patatá termina em briga e pais se revoltam dizendo, não toleramos palhaçada. Isso e muito mais. Só notícia ruim, meu Deus. Agora que o nosso cafezinho já está pronto, nós vamos partir para a receita de hoje, que é o nosso queridíssimo bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E para essa receita nós vamos precisar de cenoura, óleo, um pouco de achocolatado em pó, uma bacia dourada para misturar os ingredientes. E para vocês terem uma ideia, eu ensinei essa piada, eu passei essa sacada para ele e ele ficou um tempão usando shows. E aí você meio que lançou ele, né? Isso. Porque ele está bombando agora. Não, ele está bombando em todos os lugares. E aí? E aí? O que você está assistindo aí? Ah, sei lá. Mudando os canais para ver se algo presta. Aí tem esse podcast aí agora, né? Podcast na TV agora? Pois é. Gente, um negócio, uma frase que sua tia fala. Cara, essa frase que minha tia me disse mudou, mudou minha vida. Mudou o jeito que eu olho para as coisas, para o trabalho, para tudo. E foi justamente depois, depois dela ter me dito essa frase, que eu fui para os outros estados. Eu não acredito nisso, Carlos Emanuel. Você não acredita em quê, Rosalina? Não acredito que você foi capaz de fazer algo assim. Mas o que foi que eu fiz? Você me traiu. E você me traiu com a minha irmã. Isso é uma mentira, Rosalina. Eu não traí você com sua irmã. Na verdade, eu traí a sua irmã com você. Você é a minha amante. Meu Deus. Naquele momento, eu tive certeza do que estava para acontecer. Tudo que eu queria a partir deste momento era que acontecesse rápido. porque eu não aguentava mais aquela sensação, sabe? De desespero e angústia. Eu olhei para a Karen e ela estava visivelmente desesperada e angústia. Então eu falei, Oh meu Deus, eu preciso agir rápido. Foi então que eu percebi que o que estava para acontecer era mais simples do que eu imagino. Eu havia chamado Roy porque eu sabia que ele era a pessoa certa. Eu já vi ele fazendo isso outras vezes para a minha amiga que mora a duas quadras da minha casa. Então, de repente, ele começou a subir na árvore para alcançar o senhor bigode. O meu gato. Ele estava meando diferente. Então eu pensei, Oh meu Deus, ele está em apuros. Com certeza. O gato não parava de mear, mas eu já estava treinado para lidar com esta situação. Foi então que eu me agarrei no galho com meu braço mais forte e pendurado eu consegui alcançar aquele indefeso animal. Quando eu vi aquela cena, eu suspirei e não pude evitar que um sorriso aparecesse no meu rosto. Então eu comecei a chorar de emoção e pensei, É, o Roy é um grande amigo mesmo. Eu só fiz o meu trabalho. Meu Deus, chega demais para o gênero. Ora, então é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. Sarabe e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu me sinto... Devo ter perdido a memória. Ora, se é essa. Desmemoriado como é, como o irmão do rei deveria ser o primeiro da fila. Eu... 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 Eu...